Por isso que eu falo, políticas públicas têm que pensar no público. Têm que pensar no público, tentar fazer a inclusão da melhor forma. Até porque existe uma economia, existe capital envolvido nisso aí, existe tributação aos donos de loja de som. Mas eles tributam... Mas eles tributam só dinheiro, né? Não, sim, mas eles pagam os seus impostos, os donos de loja de som. Ou seja, se tem loja de som, precisa vender. E ele vai vender para quem? Para quem vai pôr som no carro. Entendeu? Então, se não tiver esse mercado fomentando, logo vai ter que fechar as portas. Então, é mais um CNPJ que quebra. Então, por isso que eu digo, tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado, muito bem organizado. Eu acho que falta mais interesse da parte do prefeito em poder olhar isso aí, em poder ir atrás, em poder chamar. Porque na hora de pedir voto, ele pede voto para essa galera também. É tudo uma maravilha, né? É. E aí